Ela é minha amiga Ela é minha amiga Que ela é aquela dela Ela já tá lá no chão Falou que ela é minha amiga Ela não falou Ela ia te pegar Eu vou te levar Eu vou te levar Ela ia te pegar Desculpa Eu vou te levar 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 Porque ela saiu com ele ainda, ela? Saia? Eu nunca saia com ele ainda, ela saia. Saia, fala assim. O que é que tu falou? Tu não saia com ele não? Nunca, você nunca me viu. Por que está me olhando, idiota? Nunca me viu, não? Tu não saia com ele não? Tu não saia com ele não? E a conversa no zap? Que peça? A mostra aí. A mostra aí, a mostra. A mostra aí, tu não saia com ele ainda. A mostra aí, tu não saia com ele.